Oi gente, bom dia pra vocês, abençoado dia, ou abençoada tarde, ou abençoada noite pra vocês aí, aqui pra mim é bem de manhãzinha, passei aqui rapidinho pra falar com vocês, pedi ajuda pra vocês aí de coração, meus amigos aí do canal, já considero vocês como amigos, sou muito grata por ter vocês aqui, meu nome é Dora, antes que eu me esqueça né gente, que sempre eu esqueço, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Então hoje eu vim aqui gente, pra pedir um favorzinho pra vocês, de coração, tem uma amiga youtuber da gente, a Vilmarina Santos, que tá precisando muito da nossa ajuda, tem várias amigas aí, que tão fazendo uma rifa com várias plantas lindas, suculentas, algumas plantas, eu não sei falar pra vocês quais que são, mas eu peço pra vocês dar um pulinho lá no canal da Ilda, seu paraíso verde, que lá ela mostra, até vou deixar no final do vídeo aqui uma foto, que eu tirei, que eu printei, e salvei pra poder colocar pra vocês aqui, pra vocês verem. Tem várias plantas lindas, suculentas lindas, todo mundo tá se unindo, as meninas, pra pedir ajuda pra Vilmarina, tá precisando muito da nossa ajuda, ela tá fazendo tratamento de saúde, e então ela tá pedindo pra quem puder adquirir o número da rifa, um ou mais, ou se alguém não puder também ficar com o número da rifa, acho que é 10 reais cada número. Ela pede pra gente, pra vocês poderem ir lá, se inscrever no canal dela, assistir, porque assim ela vai ter bastante visualização, e vai poder ganhar o dinheirinho também, pra poder ajudar ela. Então eu peço muito pra vocês mesmo, de coração, pra vocês dar um pulinho lá, no canal da Vilmarina, Vilmarina Santos, vou deixar aqui o link na descrição aqui, ou se não uma foto também aí, no final, que eu também salvei, que eu coloquei no meu Instagram ontem, se quiser me acompanhar no meu Instagram, é o mesmo nome do canal. Agradeço de coração, se vocês puderem ir lá, dar uma forcinha pra nossa amiga, Vilmarina, tá precisando muito, gente, da nossa ajuda, viu? A gente tem que ajudar, nem que for um pouquinho, né, gente? É, que a gente não sabe nunca o dia de amanhã nosso, né, a vida é uma, eu falo que é uma constante roda gigante. Então a gente tem que sempre poder ajudar o próximo. Então se vocês puderem ir lá, eu agradeço muito mesmo, de coração, pra vocês, tá bom? E aí vocês vão lá certinho, no canal delas lá, que vocês vão saber certinho da rifa, os prêmios que vão ser, que elas vão sortear lá, as plantinhas, se vocês não puderem comprar o número, mas só pra ela poder, gente, ter visualização, pra poder ajudar ela, que ela tá precisando muito da nossa ajuda, precisando muito cuidar da sua saúde. E no canal dela, ela explica certinho. Dá um pulinho lá pra vocês verem, que Deus abençoe muito vocês de coração, tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. se vocês fizerem um pouquinho, um pouquinho que seja, ele vai ficar muito feliz. Agradeço vocês de coração, que Deus abençoe muito cada um de vocês, e obrigado por vocês estarem aqui comigo sempre. Gratidão, gente, sempre. Deus abençoe aí o dia de vocês.